As eleições 2017 da FUNPRESP estão chegando. A votação será pela sala do participante, no site da FUNPRESP, das 8h30 do dia 13 até às 18h do dia 15 de março. Estão aptos a votar os participantes e assistidos que ingressaram na FUNPRESP até o dia 13 de setembro de 2016? Na FUNPRESP, a gestão dos planos é participativa. Eleger seus representantes é defender seus interesses. Acesse eleições.fUNPRESP.com.br e saiba mais. Olá, estamos de volta com o primeiro debate das eleições FUNPRESP 2017. Contamos aqui hoje com a presença dos candidatos da Chapa 1, Marcelo Perluti e Débora Roque, com candidatos da Chapa 2, Daniel Pulino e Ivão Bechara. Nesse segundo bloco, teremos duas rodadas sobre o tema planos de benefícios. Pela ordem do sorteio, começa perguntando nesse bloco a Chapa 2. Por gentileza, Chapa 2, vocês têm um minuto para a pergunta. Eu gostaria de perguntar a respeito de plano de benefícios que eu tenho a deste bloco para a Chapa 1. Duas coisas. A primeira, na apresentação da Chapa no site está dito que houve uma participação intensa dos candidatos, do candidato, nomeadamente o candidato Marcelo Perluti, do Conselho Fiscal, na aprovação das mudanças da pensão por morte, etc., que foram aprovadas no Conselho Deliberativo e que surgiram, ao que eu saiba, pelo menos da diretoria, quando estava o Ivan, inclusive, no jurídico, o Cícero, que é o gerente de atuar, etc. Eu queria perguntar qual foi a participação exata do Conselho Fiscal nisso, eu não entendi, ou o senhor teve alguma participação em algum congresso, o senhor fez alguma sugestão, o senhor disse que foi graças ao senhor que houve essa mudança na pensão por morte. E a segunda pergunta é, o que o senhor acha da mudança que houve na parcela adicional de risco que foi estendida também ao participante ativo normal, na mesma votação do Conselho Deliberativo? Obrigada. Só lembrando de uma coisa, a Comissão Eleitoral negou os dois pedidos de direito de resposta, tanto da chapa 1 como da chapa 2, que foi feito aqui conosco no intervalo. Então, chapa 1, vocês têm três minutos para a resposta. Então, vamos lá. Sim, não me surpreende que o Conselho do Polino não conheça da minha participação no planejamento estratégico da Comprest, que aconteceu em 2015, logo depois da medida provisória 664, onde esse assunto foi amplamente debatido. Não me surpreende porque apenas dois representantes dos participantes, dois conselheiros, estavam lá. Era eu e o conselheiro Márcio Costa, ambos do Conselho Fiscal. Nenhum conselho, o senhor Levant, estava lá, se eu não me engano, onde o tema foi amplamente debatido. Agora, o que me preocupa, enquanto conselheiro do Conselho Deliberativo, o conselheiro Polino não saber que existe no relatório de controles internos emitido pelo Conselho Fiscal uma recomendação exatamente nessa linha, o relatório de controle interno do primeiro semestre de 2015, que trata, inclusive, disso após a conversão em lei da medida provisória 664. Isso estava no relatório de controle interno. Isso me surpreende o fato do meu conselheiro do Conselho Deliberativo não ter lido, ou não ter conhecimento da recomendação que foi feita lá. De recomendação, inclusive, o Conselho Fiscal pediu para que todos os relatórios de controle interno fossem publicados, fossem adorando para a transparência. Isso também não aconteceu. Uma decisão do Conselho Deliberativo disse que os relatórios de controle interno não podem ser publicados. Então, é por isso, talvez, que alguém que procure não vai achar essa informação. Eu sugiro que faça um pedido de acesso à informação ao Fundo Prespo ou ao Ministério do Planeamento. Podemos passar, então, para a réplica? Chapa 2, vocês têm um minuto de réplica. Por favor. Ok, sou eu que vou fazer a réplica. Eu participei ativamente dessa alteração de regulamento que combinou com a extensão da PAR aos ativos normais, que não foi comentada, apesar de ter sido questionado, não foi comentada, a opinião sobre essa questão, e também sobre a alteração no que se refere à manutenção ao vínculo do nosso regulamento quanto à manutenção da pensão por morte, enquanto mantida a pensão por morte do regime próprio. Foi feito um rompimento aí com esse vínculo que havia até então no que diz respeito à manutenção do benefício. O vínculo permaneceu até por força de lei, da Lei nº 12.618, quanto à concessão do benefício. Isso não poderia ser objeto de uma alteração de regulamento. Isso foi muito antes de qualquer relatório de controle interno ou de planejamento estratégico. Então, isso foi feito e foi discutido e foi debatido no âmbito da diretoria da FUNPRESP e não no âmbito do concessão. Obrigada, candidato. Chapão, um minuto para a trébica. Isso tem ato aprovado e foi discutido, sim, foi acompanhado pelo Conselho Fiscal. As atas do Conselho Fiscal, diferentemente daquilo que foi definido pelo Conselho Deliberativo, elas estão todas publicadas na internet desde que a Fundação foi criada, não apenas as nossas, todas. O Conselho Deliberativo entendeu que apenas da metade do ano passado, se não me engano, para frente, que essas atas foram publicadas. Esse foi um assunto que foi acompanhado em todas as reuniões do Conselho Fiscal, desde a edição da medida 1.664, no dia 30, 31 de dezembro de 2014. Então, foi uma pagada das luzes de 2014, os servidores perderam esse benefício de pensão por morte e o Conselho Fiscal já está lá de olho. A gente decidiu emitir, colocar essa recomendação dentro do relatório de controle interno, porque nós estávamos, assim como a diretoria e assim como o jurídico, aguardando a conversão em lei. A gente não sabia como e em que termos iria ser feita essa conversão em lei. Por isso que saiu apenas no relatório de controle interno do primeiro semestre de 2015. Obrigada. Agora é a vez da Chapa 1 fazer a sua pergunta sobre o tema planos de benefícios. Por gentileza, Chapa 1, vocês têm um minuto para a pergunta. Em relação aos planos de benefícios, a Chapa 1 gostaria de saber quais são as propostas da Chapa 2 para os planos da UMPRESP, caso a reforma da Previdência passe nos termos em que foram enviadas ao Congresso. Ok. Chapa 2, vocês têm três minutos para a resposta. Bom, inicialmente é preciso considerar que a reforma hoje é um projeto, ela vai impactar seguramente muitos servidores e deve fortalecer o acesso à fundação. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, a reforma já anda amedrontando, pela rigidez com que ela foi apresentada, a ponto de, inclusive, já se falem alíquota para os serviços públicos de 14%, 20% logo após a reforma, etc. Então é possível que haja muitas migrações de servidores que estão no regime antigo e que vão entrar na fundação não como participante alternativo, mas como migrantes desse regime, que eles podem fazer já que foi reaberto o prazo por lei até julho de 2018. Aliás, me conforta muito falar novamente do propósito. Eu acho que a gente, no meu debate, e sem nenhum demérito, eu acho que o Marcelo Perúcio é um excelente conselheiro, eu conheci a Débora agora, eu acho que ele tem muita coisa para contribuir, mas acho que a gente precisa debater as propostas, o que nós, participantes, vamos fazer com a fundação. Tem muita coisa importante para ser feita. É claro, talvez, às vezes tentando desestabilizar, é melhor falar, mas eu não quero entrar nesse jogo, acho que é bom a gente falar de propostas, a gente coloca a nossa experiência, minha, do Ivano, do Danilo, da professora Luz, à disposição dos participantes que, porventura, entendam que isso é importante, e Previdência Privada, definitivamente, não é um assunto para iniciantes, é um assunto que exige conhecimento, o Marcelo Perúcio adquiriu muito conhecimento recentemente, ele é, repito, um excelente candidato, mas acho que a gente tem que debater essas propostas. Difícil, Débora, saber o que vai acontecer em relação à reforma, o que isso vai impactar no plano, porque nós estamos falando justamente de Previdência Privada, do contrato previdenciário, que pela Constituição, pelo artigo 202, o regime tem que ser desvinculado, em princípio, do regime público, do regime oficial, no caso, o regime próprio dos servidores. Mas nós temos propostas, lá no elenco que nós colocamos no site, que temos que apresentar, para alteração de regulamentos dos planos de benefícios. Por exemplo, o maior acesso da reserva acumulada pelos participantes alternativos, que hoje em dia eles não têm acesso, só eles contribuem. Existem algumas propostas, quem se interessar, repito, pode iniciar por ler essas propostas, pode entrar em contato com a gente, e acho que é muito importante que a gente cuide de muita coisa lá. Na democratização, quando eu falei de democratização, do acesso à fundação, também está incluindo isso. Hoje, como conselheiro, eu tentei apresentar propostas, eu precisei de três assinaturas. O Conselho Deliberativo tem seis representantes, três deles são do governo, e o governo tem o voto de Minerva. Se um representante dos participantes resolver não assinar, eu não concordo com isso, não sai a proposta, quer dizer, não é nem colocada em debate. O diretor-presidente da fundação, sozinho, consegue apresentar o projeto. Isso não é democrático. Para nós, para os participantes, nós somos os donos dos recursos que vão astrear as nossas aposentadorias, para a tranquilidade nossa e dos nossos familiares. Então, a gente tem muita coisa para mudar, né? Não sei se está necessariamente atrelado à reforma. Tem muita coisa para ser feita, e eu acho que o esforço, a atenção de todos vai nos ajudar a fazer isso. Obrigada. Chapão, um minuto para a réplica. Primeiramente, eu gostaria de falar que tanto eu quanto o Marcelo nós não estamos aprendendo agora. Nós já estamos nos preparando há muito tempo para conseguir esses cargos como conselheiro, caso vocês achem que nós devemos ser eleitos. No segundo, eu vou apena o conselheiro ter passado quase um minuto falando da importância de debatir propostas e não ter colocado quase nenhuma proposta. Sendo assim, eu vou colocar aqui as nossas propostas. A Chapão considera que os professores são muito pouco valorizados aqui no Brasil e que elas são muito importantes para a formação dos cidadãos. Os policiais também são pessoas que são profissionais pouco valorizados e que garantem a nossa segurança visto o que está acontecendo aí no Espírito Santo. As mulheres, infelizmente, ainda não encontraram oportunidades iguais no campo de trabalho. Nós da Chapão esperamos que esse dia nos quatro professores, mulheres e policiais tenham conhecimento que merecem. Mas, enquanto isso, nós queremos a manutenção das séries diferenciadas para os três casos. Obrigada. Chapa 2, um minuto para a Trébica. Só para evitar não entendidos, aqui a gente não quis dizer de forma alguma que vocês não estão se preparando para concorrer a essa eleição. O que o Dr. Daniel quis dizer é que ele tem uma atuação de mais de 20 anos na Previdência Complementar, tem doutorado nessa área, tem professor da PUC de São Paulo há mais de 20 anos, então atua com Previdência Complementar também há muitos anos, há mais de década, e assim como eu também já atuo nessa área há mais de década. Foi só nesse sentido que a gente até se sentiu na obrigação de colocar essa experiência que a gente adquiriu específica na área de Previdência Complementar à disposição dos nossos colegas servidores. A gente se sente até na obrigação de fazer isso, então nenhum mal-entendido em relação a isso. Efetivamente, se nós não atendemos, perdemos desculpas quanto a isso, e eu também não quero nenhum prêmio por ser da seleção de máster, nada disso não, eu quero colocar isso para que a gente faça propostas em relação aos participantes como somos nós. Obrigada. Desculpa interromper, mas como a gente estabeleceu nas regras, não há tempo extra, sem pergunta, resposta, réplica. Bom, encerramos aqui o segundo bloco do nosso debate, retornamos em dois minutos com o tema investimentos. Até mais.